O acidente aconteceu por volta das duas horas da madrugada desta segunda-feira. O condutor deste automóvel Gol perdeu o controle da direção quando trafegava pela rua Engenheiro Guilherme Jorge, no bairro Planalto, em Pato Branco, e acabou batendo no muro de uma empresa. Danos consideráveis no veículo. Tanto o condutor quanto a passageira ficaram gravemente feridos. Eles foram socorridos por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros e encaminhados à casa hospitalar de Pato Branco. Horas após ser hospitalizada, a passageira identificada como Sara Aline Rodrigues, de 22 anos, que estava grávida de seis meses, não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou falecendo. O condutor segue internado na UTI do Hospital São Lucas.